Olá pessoal, estou na International Drive aqui em Orlando E aqui é um ponto bem turístico Orlando Eye É a maior rodada gigante que tem aqui, enorme E aqui é um parque, tem vários bares aqui Aqueles bares típicos americanos Dá pra assistir as partidas de futebol É um lugar turístico aqui Aqui o pessoal vem a noite caminhar, que é bem legal Vamos caminhar um pouquinho pra cá Fala, não tem nada? Não, tem um barzinho da hora ali Tem uns barzinho ali da hora É isso aí pessoal É isso aí pessoal Guilherme e eu É hoje, criança volta amanhã É um lugar bem gostoso Tem um barzinho da hora ali, chega aí, chega aí